Também não sei o que tiro, toma Normal jogei Clash, mano É isso É isso Eu nunca vi essa skin da minha final trateira Parece ser bonita É bom os áudios das habilidades dela, pah Eu nunca vi essa skin da minha final trateira Eu não quero bater nesse cara antigo doidão Vão ver quem bate mais, filha da mãe Mano e para a porrete? Queres assim um coiso mesmo? Em vez desse TP eu acho que tinha trazido um ignite mano Para bater mesmo nele Oh eles trocaram os lanes Eles ainda tornam os lanes que jogaram anteriormente Tá fixe Tá fixe Eles vão perder este jogo Olha a minha deus vai ser Isto é nosso Fica Só não forças aos devs que tu costumas forçar para criar dev Eu... Tá bem Ainda quer gank smith Por isso Já tá bom É que tu morres vai dar dives de trateira Que que é dive? Tem que tentar Olha lá, ele tem que tentar dar dive Que é de Que é pra saber um dia matar do damage Que é pra depois mais tarde já ser para o Trundle Ah não Já tá Não é porque eles diz que estás a testar ou não? Já tá E está os limites Está os limites Estão os limites Eu vou mesmo com o farol Queres gank? Não é preciso para não ou não? Não Já fiz uma com o movimento Ui Já tenho três taques Já tenho três taques Já tá Vamos começar a destacar Como a outra diz Let's 12 Então Eu falhei este Oh não Não acertei todos ainda Tem jogado nasus Baniram uma cale Isto é por causa da cale O primeiro baniram cale e nasus levaram na boca Este baniram cale vão levar na boca E este jogo de cale Acabou Oh não Oh não Oh Lucasius Vamos lá arrebentar estes dreads Este gajo já quer ganhar nível 2 que é para Esticar-se Mas de boa Também já tem nível 2 Ainda te vou tocar a cale É Agora Estar Gente Estou Existe Muito Estou Assim Vamos só guardar que o Gamos pode voltar Não, o Gamos tava ali no top Continua lá Continua lá, continua lá, mano É esse daqui, ah Tá saindo que eu ganhou dele já Isso é que é estupido, o choco Eu consegui midi com a coisa ainda Eu tenho ghost e coisa Ela não tem mana Ela tem visão Ela não tem visão Vamos lá no top side, então Eu tenho tempo pra midi Mas não foi Ele jogou uma pessoa Não jogou Ah, mano Não, não, ele batiu antes de eu empurrar Ele batiu antes de eu empurrar, mano Ah, mano Tu aproximaste de mim quando ele deu o W Daí o gajo veio pra cima de mim Mano, a caixinha, que porra minha caixinha aqui, véi Tá desligado, filha da puta Tá desligado Caralho, o cara andou 2 segundos em cima Liga, vou dar essa merda aí, mano Tu tá a ver com isso, então tu nem ligas as caixas Como estás a ver As pilhas tão caras, véi Mas já era Mas já era Mas já era Mano, é porque eu não tenho tempo antes de eu dar o Eman É que ele empurrou home, tipo mano, ele deu o WME E deu o flash pra ti Ai 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 Ela não tem TP aqui no midi Tá fixe Quando eu vi que ela flashou, eu dei-lhe logo Ignite, mano tipo Não tem isto, isto Acho que deu tags-ausse também Ah, deu Tá de ir no bot Chaco, não vejo aqui, ah Eu vou, vou, vou fazer o loop antes SS mid Quase que um gol em cima, dualista Eu quero esperar só o Chaco pra gente vir por aqui, eu lhe dar lanterna Lanterna Eita, tá aqui um Ramos Pode ser, pode ser Será que pegas? Cuidado, tem SS, vou base aqui E logo o Gato em cima que é pra dar Vai ficar puxado pra mim, vou base aqui, ela não atira Ah, eu tinha aqui o outro Dá pra ir? Dá pra ir? Não, pera, pera, pera Eu não tenho lanterna pra ele, mano Tem Não vai dar pra ir, não vai dar pra ir Não vai dar pra ir E quer eu deixar a lane frisada pra ti Ah, tem da B aqui Sem TP Sem TP O que? Sem TP Quer dizer, por exemplo Deixas a lane frisada Sem TP E a V pra ti E vais base Sem TP e vais outra vez pra lane Você é muito jogo, pera Ah sim, eu fiz isso Na farm dos liquidos Sim Ela fica ali esperta Eu fiz isso, velho Olha a minha farm Olha a dela Vai, não tá muito Vai, não tá muito Tá, não tá Cuidado a SS aí, cuidado no bot SS mid Uhum Já vai 2 minutos Dá 2 minutos também, bue Cuidado aí, cuidado aí Só tu da minha visão cá atrás Não tem nada aqui Tu vou voltar pra ir Tá slow push pra ela Eu vou se tocar Em slow push Eu vou puxar logo tudo Vou B1 aqui Não, faz isso aqui Tem range Tô aí Tô cá, tô cá Eu não tenho habilidade, velho Se você quiser passar uma vida Que eu dou wake up Eu sou pai Eu sou pai aqui Uhum Por acaso não queria ir, não Só tipo Só tipo A gente ganhava a troca Tinha menos de morar os stats Agora que ela tá fechada O mid tá fechada Ela vai lá fechada Cancela o coiso do Ramos Sim, muito roubado, velho Qual isso taca aí? Isso Tá cá O saldo né? Taca é foda Olha o Demo que eu já tô sacado mano 7 minutos e 120 Ele tem aqui red, eu vou deixar o ward no red dele pra vermos quando é que ele tá a fazer Eu acho que lhe matam, Jesus? Não, 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 não vale a pena, ele só está na cara Eu acho que agora ele dá a slow e tu dá o W, não dá pra ver se matar Eu estou a cheio da dança? Vamos lá, vamos lá, vamos lá Não deu ult em mim, fixe. Minha jogada e tens ainda a wave aí pra farmar toda. Minha jogada, valeu. Ah, acho que me traqueou aqui no red, você sabe que eu tô red. Será que eles vão me tentar aqui? Não. Ela está lá na frente. Pode deitar no triboche. Sim, sim. Ela nem sabia que tu ias gankar também com a NF. Não. Tinha que comer-me naquela. Porque se fosse só eu e a... e o suporte... Ia ser mais foda, é? Pera aqui. Acho que tem uma wave aí. É, eu sei. Ela como não tem gosto. E eu também tenho a cena da vida mesmo, pô. Só se tá calmo, mano. Tá, vou dar B e vou preparar pro Drake, hein? Uhum. O Quincy tá lá no red. Tô aí lá, tô aí lá. Mais 10 minions, peg 6. É, quer dizer, não dá pra ir lá. Não? Não. Então a nossa posição vai ficar toda fodida. Vixe, vixe, cara. Eu vou fazer ele cancelar essa bo... Ah, não vai cancelar, não? Não. Já te flasharam pra mim. Ah, cara. Tô chegando aqui. Não, ele flashou. Tem que flashar aqui? Flashou não, se vai tu. Ah, até eu agarro, eu tenho que flash. Tô aqui, tô aqui, tô aqui. Tô aqui, tô aqui. Eu tenho TP. Não entenda? Não entenda? Não entenda? Não entenda? Ah, valeu. Então tá bom. Valeu. Valeu. E tens ainda... Aí, mas eu acho que o E vai puxar pra ele, mano. Não faz mal puxar, então. Ele tá sendo bot aqui só, mano. Tô indo bot, tô indo bot também. Tô indo bot também. Vai aí. Cuidado, já tem visão. Então fugire. Tranquilo, tá safe. Não percam a vantagem que a gente tem 4. Podemos chamar aqui. Vem pra cá. Ok, eu vou ter que arrocar. Ele vai full CC. Ele vai full CC. Cuidado. Vale a pena. Vale a pena, já. Apareceu o outro medjinha lá, mano. Esse bosta. Tu já sabias que ele tava lá, mano? É? Tu já sabias que o ramo tava lá? Tipo, sabia, mano. Há 10 anos, mano. Tipo, mano, pá, aí há um minuto e meio, mano. Tipo, um minuto e meio, né? Ele não tinha tempo de fazer os campos todos e se be top. Eu acho que tinha, mano. É o ramo, mano. É o ramo, mano. Sim, também é tru, mas, mano. Tipo, tem o objetivo, mas, mano. A gente tinha pressa, tipo... Aí você ganha no mid, que ela morreu. Tipo... Não sei se ele ia jogar para o Drake, mano. Tem que ter cuidado. Pera aí. Vamos queimar tempo até o 3x. Pera aí. Achei que você ia conseguir o tan, ele. É, dor, dor, dor. Ah, a gente não conseguiu aí, pá. A gente não conseguiu. A gente não conseguiu. Tá mal, a gente dá skill, é... Já, já, a gente dá one-shot. Porque eu estou aí. Pera aí, se pode, é rápido. Não, eu acho que é para perder. O trash podia aguentar a live lá. Quando for assim, fala mais cheio que o Sport vai lá aguentar a live. E fodi-me. É... Gandalf e Dash. Ai... Ah, não. Gandalf Dives, outra vez. And Dives? Não, putz. Tava lá, só... Só o elevador. Gandalf e Dash, putz. Da base. Tá 4-4. Tava 4-4. Tava 4-1. Continuando se tocava. É, a gente... Mas a gente descara com calma. Tchau. E ele matava. Ele deve ter gritado. Comandador. Tava 4-3. Tem o primeiro item. Eles estão ali no turno. Tava 4-4. Tava 4-4. Tava 4-4. Tava 4-4. Tava 4-4. Tava 4-4. Tava 5-6. É um moleque não. Pegado o seu lançar. Tempo de dica. Tá, mano! Eu posso tocar fixe. Depois eu vou te encher a pipoca, ó. kuntê aí? Vai. Tava 5-0. Tava 5-0. Ruim 5x squint. Meus spray中 shootings. Luiz! scraps! Vamos top, vamos top, vamos top. Free Drake, Free Drake, Free Drake. Não sabemos de onde. Ok, eu vou estar. É no botão, mano. Eu vou só ficar para fora. Eu acho que ele vai subir, eu acho. Sim, ele está aqui. Obrigado, Smith. Estão vindo aqui. Vamos contestar, vamos contestar. Não tem mais tempo para fazer. E aí, eu... Eu acho que você está aqui. Eu acho que você está aqui. F***. 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 Se não é que o Shack está AP, mano. E não está a dar dano nenhum no bar... Ai, no Drake demoramos vai fazer. Eu vou chegar com Lanterna talvez para te salvar, não? Não é isso aí, sim. Uia, pegou ainda. Nossa na boca. Nossa, mano. Demorei por 8 tempos. Bem jogado. Um Q até doeu mesmo a pipoca a ela. Nossa. Ainda tão cacho boi, mano. Foi mesmo, mano? Let's 12. Vou desviar o nome de Mardis pra Uber Eats. Sim, limite. Agora para o mids tocar mais. Vamos jogar aos 300. Cada play do 3. E eu também aguentar ali os 3. Aguentares-te bem pra cada. Era o primeiro que me avanquei a piquei. Ah, ainda quero saber. Eu estava a ver se ainda era preciso relax ou não para tentar te salvar. Não, mas foi bem puto. Foi muito bem jogado. Ainda se não apagaste logo ela. É esse daqui com seu pay a bot. Eu não vou ter lanterna pra ti. Infelizmente. A gente ainda me agarrou. Eu não vou ter lanterna pra ti. Porque a gente ainda me agarrou. Ela não morre. Mais um. Ah, mano. Cacipei a flash ultim. É. Gasta já. Cara, vou destruir essa torre do mid aí. Acho que não vale a pena eu ir para a bota da torre, já quer. Não, não. Eu vou para lá. Então eu lancei para se ir para lá. Vamos a essa também, mano? Bora. Vamos. Entrar, filho da puta. Não. Cuidado. Boa, hein. 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 Já foi. Tô descendo. Tô focarela full. Pra terninha puxar, por favor. Bora, next. Vou botar. Olha o top. Prandon. Temos de blue up. Bem jogado, rapazes. É isso mesmo. Já tenho 300 tachos só, sem uma brincadeira. E continuas da cara. Já aparecem o Draco, por causa? Sim. E... Acho que a gente leva aqui te dois. Tenho Flash, mas esperem para o meu Ghost para o Draco. Eu peguei o Ghost. Matamos a haste. Por aí coisa, lanterna. Cuidado aí no mid. É só recuar, já foi Warf. Sem morrer é Warf. Só vazarem. Preciso fazer full click aqui. Só ganhando. Cuidado, cuidado, cuidado. Eu vou vazarem aqui, mano. É só recuar aí vocês. Vai tranquilo. O top já puxou o torre. Tá querendo agir isso rápido? Não. Não, já não vai dar. Não vai dar. Não vai dar. Já não vai dar, não. Já não vai dar, não. Não vai dar. Não vai dar. Cuidado aí. Pequeno. 2G. Mais bases. O MF também tem movimento para estar no bot. Tá fixe. Eu tenho um minuto. Esperamos um minuto para o meu Ghost. Eu vou apanhar este Cannon. Bora. Doze pangas. Um minuto para o meu Ghost. É só esperar e a gente ganha a próxima Teamfight. Só fight estamos com Ghost. Sem Ghost é arriscado. Mas está de boa que eu já estou com um QMM forte, mano. Cuidado aí, Pequeno, com a Cassiopeia. E com o Ramos tem mobilidade. Acho que quase com Ghost. Na mão roxa. Ah, o TNW ganhou aí. Até o Pilar. Beleza, eu vou resetar e preparar para o Drake aqui. Mete o Pilar na frente da cara do Gás, que o Gás pula para ti. Esta já está a respeitar. Eu vou lá para o bot. 70 segundos. Não dá para matá-lo lá em baixo. Dá, dá. Eu dou slow e o Nazis consegue encaixar a dor. Ahn... Vais fazer Sheridan? O que é que ela queria? Não sei. Estou contigo. Estou contigo. Ela vai dar outro. Hummm... Olha ali. Cuidado. Cuidado. Ah, é só o repor. Vou usar aqui. Ahn... Ele vinha para aí a correr que tinha um cão. Estou de susto. Estão a guardar aqui à frente. 30 segundos para o meu Ghost. Bora, façam rápido. Começa. A gente faz isto rápido. Bora, vou puxar o bot. Defendo o mid. Fiquem o cuidado no top. Ouçam pelo menos aqui uns 3 ou 4. Portanto... Acho que aí para o bot. Continuamos assim. 15 segundos para o meu Ghost. Descarrega. Estou sem ulti aqui. Ele deu um ulti a mim, mano. Fala-se. Fala-se. Não morreram, foi não? Só um... Não. Fala-mal. 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 Não morreu mais. Vou puxar esta e vou ter com vocês. Sempre o preto. Vou base. Três unidades. Tem-me espera, não? Não morreram. Não morreram, não morreram. Não morreram. Não morreram. Mas soltão me voa. Vocês sentem aqui no topo. Tão bom. A rotação pode ir rápido. Só que eu tava sem ult ali também, véi, com as coachs não, né? Eu vou ali ao sol, temos Baron, como eu não tenho dp, Fickel vai para o bot, Baron up, aqui, continuar assim, mas não fightem, porque acontece isto. Eu tenho que cuidar da posição, ali não apenas fight, foi só a posição. Mas tá de boa, o Wardour e Q estamos tranquilos, manter assim a cena. Mas aqui, e os destaques estão... Estão não tão maus, mas o cliente tá melhor, mas é normal. Vou dar B aqui, tenho Knight Bonobos. Cuidado aí, ele vai dar B, a gente tem que jogar com cuidado, aqui é o... Tu e eu. Eu tô a trelo, eles estão a trelo, eles estão a trelo. O que é que estes gatos querem? Ramos, bot? Eu dou um Q, dou-se não, crítico, mas titão. É isto que vocês estavam a falar, né? É, não, é o outro. Qual? Ah, este aqui. Este é o B, mano. Este é tipo uma antiga passiva da Kalita, precisava logo para mim. Olha, a coisa aí é ir para o bot, o Ramos, mano. Ramos, bot. Cuidado aí. Vai? Estou contigo, a gente matou, a gente matou. Agora ali, chaco? Não, eu tô desdanchado, pô, relaxa. Eu tô desdanchado. Eu tô desdanchado. Vou continuar aqui a fazer a pressão. Dá a pena puxar. Vai puxar? Vai puxar. Vai puxar. Vai puxar. Vai puxar. Vai puxar. Vai puxar. Cuidado. Vamos botar as midas aí a correr, pois. Eu tô aí para ti, tem lanterna. Tá aqui o chat, mano. Eu tô aí. O cara vem direto no chat, cuidado. Esse cara está preso. Ah, ele usou... Eu não dou dano. Eu é que estou preso, mano. Eu não dou dano. Eu não dou. Bora. Bora que o Juninho tá indo, porra. Ih, bora Juninho. Ei cara, é parado eu. Agarrei e flashou. Foda-se, ia agarrar se ele não flashasse. Bora. Não consigo. O gás deu um flash de salas. Bora, baza. Só baza, só baza. Acabou o bonequinho. Eu tô tranquilo no mid. Vou fazer força aqui. Tem que dar bem, mano. Foda-se, ia agarrar nessa puta, só que... Foda-se, tem sempre flash e o caral, mano. Não tem nada. Mas tá de boa. Vou tentar fazer aqui visão. Esse cara não é que tá estúpido. E o damage. Bom base. Cuidado, rapazi. Cuidado, bot. Cuidado, bot. Cuidado, bot. Ah, acho que o piquel mataste dele. Hum, não sei. Deixa eu tentar fazer, Baron. Baza só o piquel. Sim, bora, bora. Bora, vamos todos para ali. Deixa o piquel ali puxar outra vez. Mourinho, eu estou para ali. Com o Blade of the Wind King. Vamos estar da AB aqui. Querem tentar matar? Ya, ya, ya. Cancela. Ah. É, Baron. Boing. Caralho. Esse Baron Dadan, pdos. D., Baron. O. O. Se tem que usar o BIM. É para gente fazer esta tomar da Madrid. Ah, eles estão lá. Vamos depois. Vamos. Eu acho que é tempo do drake Bora Eu não Tudo bem, tudo bem Fazer força no top D2 Porque é o salve giros, senão eles fazem drake Eles vão todos a ti Hum, tem CB pra entrar Tá ganho, tá ganho rapaziada Fácil Puxa mid isso mesmo Vamos ganhar os 3, foda-se Eu até vou tentar matar mas foda-se Temos que acabar isto rápido, bora Tu dois, tal Bora Ajuda, ajuda Acabou o boneco, pô Linda Dois cair nas costas, Jem Ai Eu ganhei O que é que é chegar de esquerda? O que é chegar de esquerda? O que é chegar de esquerda? O que é chegar de esquerda? Isso é dog mano, respeito ao cão mano Ou não? Terminaste não dá pra terminar, mas dá pra levar 2 inibs Dá, dá Ah Isso é carra batada, que já vou com 700 praticamente Já fiz esta season Caralho, já estou a 15 e ela está a 12 de feminino Mãe puta, quase 16, tá quase É isso mesmo, estás a ver que é só o level put Em level a gente ganha Fácil, levas louca para não teres da maniquei esperto E aqui, acabou Ainda por cima dos pushers Ainda por cima dos pushers É Eu só sei que na sala 2 é a vergonha que é esse turno Ah mas aqui é muito estranho Olha o que ali da level Ah, o menino entrou na minha frente Bem, ajuda Já basei Já basei, consigo bazar Agora cuidar de vocês É só recuar, só recuar, a gente perde Já temos 3 inibs fechados Não morro, não morro Piquel Eu não sei se te salvo, cara Que estou muito dançoso Eu vou lançar, vou lançar GG Agora é fácil, eu vou além de toda a disciplina Bora, bora, bora Eu tenho uma lanterna para ti Ai, 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 ai Well played Ai, ai Os direitos estão pilotados, mano Eles não dão FF Oxe O mod Estão em level Estão em level Eles estão a pilotar mesmo Ai, caramba, tudo pra mim Caramba Sim, sim Tudo querendo do fluido Ai, é só falta da gente chegarem aqui, mano Caso nunca joga Já estou quase com 700 Bora, agora é fazer pro seu mid E tá safo Já estou a 16 Com o próximo berando a gente acabou Já estou a 16, bora, bora O nosso barão ainda nem acabou, mano Estou com 300 da AD, put Acabou agora o barão 800 Stacks Ai não, 800 damage Caralho, o meu que está a valer 800 damage, puto Um quê? Doido Bora, bora Peraí, peraí Bora, Trundle Já devia estar aqui a puxar lanches Pelo menos o bot Aguentem então Vamos fazer forçar bot Forcem o mid dos 3 Temos de puxar o bot Temos de puxar o bot Peraí, peraí Puxar top Ah não, mentira Que os minham fora ali Olha só Eu sei quando é que eu tenho que puxar Assim que vocês puxam e os gajos rodam para vocês Olha Vamos estar ali pelo top Calma Outra vez Enga leva outra Agarrei, agarrei, agarrei Puxa olha isto Puxo agarrei Puxa ela sai daqui Puxa Puxa Eles temm tudo aqui Eles gastavam tudo em mim também Agora Acaba Puxa Eu até tinha esquecido de um minhas no jogo Já foi Ah, ele esmita Olha que roba Não morre Não morre É que não morre Não, mata dos gajos Puxa agora eu cancelei só que ela passadinha na fundinha dele isso é lindo eu não digo rapaz caralho mas que a gente já caca bora 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 o cara aí se eu falo calhar mas lá ta a experiência e level la frente é só isso que quer que vocês ganhem e a gente ganha com a todos